Toda história criada traz uma perspectiva, causa uma pequena ansiedade, a ponto de queremos saber passo a passo como vai ser cada episódio. Antes que entre o amor e o poder tivesse sido terminado, o novo livro era pensado e elaborado. Plenamente, o oráculo foi criado depois dele, e o presente só seria entendido depois que o passado fosse escrito. O oráculo nos ensina que o amor, acima de tudo, vence o poder, vence o ódio e, acima de tudo, ele vence o mal. Espero que gostem dessa história, porque ela foi criada para mexer com seus interiores mais inteligentes. O autor, além de escritor e poeta Tomás Souza, mais uma vez supera todas as suas expectativas e traz mais um lindo romance misturado de magia e ficção. Espero de coração que todos vocês gostem e se vejam em alguns desses capítulos de ensinamento. O oráculo